Olá! Bom dia! Hoje estou contente, hoje estou feliz Hoje vamos festejar, lá, lá e lá, lá Vamos lá, é isso! Ora bem, temos aqui uma nova história Eu sou a Sofia, sou da livraria Akiagato Este é o Epá lindo, maravilhoso, um príncipe encantado Pois, mas aqui na nossa história hoje vamos conhecer uma menina que se chama Rita Salpico Não faças isso! Então, ai, 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 ai Esta história está disponível na nossa loja online Quem quiser, entre em contato connosco Ou então venha cá visitar-nos Não se vão arrepender, às vezes não Então vamos lá ouvir esta história da Rita Salpico Não faças isso, Rita Salpico Ai, 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 ai Bem, a mãe da Rita passa o dia a dizer Não faças isso, Rita Salpico, Rita! Ai, 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 ai Bem, quando a Rita põe os pés no sofá Não faças isso, Rita Salpico Ai, quando a Rita só come coisas que fazem mal aos dentes Oh, Rita, não faças isso, Rita Salpico Quando a Rita põe a sala de pantanas Olha para isto Oh, Rita, não faças isso, Rita Salpico Olha, um dia, a Rita ficou farta Porquê que não te vais embora para eu fazer o que me apetece? Porquê? Porquê? Ai, 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 ai Então a mãe da Rita foi mesmo, mesmo embora É assim E a Rita pôde fazer tudo o que lhe apetecia Tudo, 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 tudo Andou o dia todo de pijama Só comeu cereais e gelado O que lhe dava imensa energia Iupi! Viu televisão durante horas, horas, horas e horas Telefonou todos os seus amigos Todos, 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 todos E convidou-os todos para ajudarem a pôr a sala de pantanas E ficarem a pé até muito depois da hora de dormir Ah, pois é Eina, que espetáculo Ao fim de algum tempo As tropelias deixaram de ter piada Estou enjoado Eu também Estou cansado Estou enjoado e sujo e cansada Eu cá estou ótimo Miau! Pois, pois De repente Ouviu-se um barulho E Olha, era a mãe da Rita O que queres fazer agora, Rita Salpico? Pois A mãe da Rita mandou os seus amigos para casa Sim, foram todos para casa A mãe da Rita lavou-lhe a cara E deu-lhe uma colher de remédio para ela ficar boa Dorme bem, Rita Salpico Dorme bem, Rita Salpico Pôs a Ritinha na caminha Que era o que ela mais queria E sonhou Sonhou, descansou Até ao dia seguinte Claro Será que esta Rita Salpico não aprende? Não É criança A mãe e o pai têm sempre Chamar-lhe a atenção Rita Salpico Ai, 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 ai É tão bom ser criança Mas tem doido de ser a mãe e o pai Está bem? Um grande beijinho para vocês E divirtam-se Brinquem muito Mas deitem-se ao ar Não comam muitos doces Está bem? Ai, estes avisos Estes avisos Beijinhos Tchau Até breve